Oi, e aí gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou o Elton Fernandes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito e também me segue lá no Instagram que ele vai aparecer aqui do ladinho. Bom, estou aqui para falar, para comentar. Nos últimos dias, aparentemente, Karin Hills, do Rouge, ela abriu lá uma caixinha de verdade ou mentira, né, que todo mundo estava abrindo por aí pelo Instagram. Eu vou ver com vocês, eu vou ler com vocês algumas das declarações que ela deu nessas caixinhas de pergunta e repercutiu, tipo, em vários sites. E eu, como super fã do Rouge, como alguém que admira muito as meninas, como alguém que ama as meninas e vê elas como exemplo, assim, de que a gente pode realizar os nossos sonhos, resolvi vir aqui comentar algumas coisas, porque se você não sabe, eu sou muito fã, eu amo o Rouge e tem vários outros vídeos aí no meu canal. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar todos os vídeos sobre o Rouge, a playlist de Rouge, aqui do meu canal, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá? Então vamos lá começar a ver, a entender o que que tá acontecendo, o que que eu achei de todas essas coisas que ela falou, tudo o que ela expôs, porque aparentemente, até então, a internet não estava esperando por essas declarações. Alguém perguntou pra ela se era verdade que ela foi a decisão do fim do Rouge, e ela respondeu. A decisiva, sim, porque naquela altura do campeonato já tava tudo acabado, só ninguém tinha percebido ou tinha coragem de falar. Porque sabe o que é, gente? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar. E aí, né, gente? Eu lembro que isso me pegou muito de surpresa quando ela abriu lá as caixinhas de perguntas. Mas a gente que é fã, de verdade, assim, a gente já meio que sabia o que que se passava pelos bastidores, vamos dizer assim, ou a gente tinha mais ou menos uma ideia. Quando o grupo acabou, a gente percebeu muito que a Luciana, ela queria muito continuar com o grupo, continuar fazendo o que elas estavam fazendo, seguir carreira com o grupo. Isso que a gente entendeu. O que dava ao meu entender é que ela não achava que aquele era o momento de acabar com tudo. Ela e a Fantine. Eu lembro que a Fantine também fez algumas lives falando sobre isso. E ela deixou bem claro, assim, que ela conseguiria, sim, conciliar a vida do Rouge com a vida dela, vida real, assim, entre aspas. Eu lembro muito disso. Vamos para os próximos stories da Karen. Aí perguntaram se ela ainda tem o WhatsApp do Rouge, se ela ainda tem o WhatsApp com as meninas do Rouge. É, as outras meninas também falaram a mesma coisa. Eu vi uma entrevista da Luciana falando exatamente isso. Que, tipo, elas têm lá um grupo, tal, né, no WhatsApp, mas que não se falam mais, porque não tem o porquê se falarem. Aí comentaram, você queria ter explorado mais a sua potência vocal do Rouge? E ela respondeu. Sua potência vocal do Rouge, gente, eu cantava demais no Rouge, eu cantava pra caramba. Mas pensando bem, exploração tá ali, né? Explorado mais sua potência vocal do Rouge, gente. Bom, exploração é uma coisa que as meninas sempre têm comentado nessas novas entrevistas. Seja nessa volta, ou então entrevistas individuais, elas sempre falam sobre exploração. Todo mundo tá careca de saber, todo mundo tá, tipo, cansado de saber que elas eram as que menos lucravam com isso. Eram as que mais trabalhavam, porque, tipo, era a imagem delas lá em todo lugar, pra todo canto. Em CD, em álbum, em boneca, chiclete, tal, tal, tal. E, tipo, elas não recebiam muito por isso. Isso a gente já imaginava muito. Outra pergunta foi, qual foi o último dia que vocês do Rouge estiveram todas juntas? Choraram? E ela respondeu. A gente chorou no último dia? Não. Acho que, pelo contrário, tava todo mundo querendo muito voltar pra sua casa, porque a última vez que a gente se encontrou, a gente gravou o alvo. A gente gravou aquele acústico na casa da Aline, e depois gravamos o videoclipe na sequência, né, na praia. Mas não lembro de ninguém ter chorado, não. É... Eu lembro de ter me despedido da Lu na praia. A gente tem uma foto até bem bonita, assim, que a Carol fez, abraçada. Falando, ah, foi um prazer de me encontrar de novo, isso, assim. Isso, ó. Bom, vamos falar sobre isso. O que deu a entender é que ela está fazendo pouco caso, né? Pouco caso. Mas o que eu vejo daqui é que, tipo, ela quis dizer que elas estavam cansadas, porque elas trabalharam muito, né? Tipo, elas gravaram várias coisas. E eu lembro que o clipe de Salotu foi de madrugada. Então, tipo, elas estavam mega cansadas. Por isso que elas, então, queriam ir embora, queriam ir pra casa. Eu acho que elas não sabiam que seria o último dia que elas estariam todas juntas, né? Porque, pelo que eu entendi, foi o último dia que elas estavam juntas. Mas eu entendi que elas estavam cansadas e queriam muito descansar. Normal. Todo mundo, né, que trabalha, entende isso. Que é trabalhar, tipo, o dia inteiro, ou então a madrugada inteira e depois querer ir embora. Querer ir pra casa. Mas eu acho que a maioria dos fãs não entendeu isso como eu estou entendendo agora. Eles entenderam que, tipo, ela fez pouco caso. E ela meio que não ligou muito de ser o último dia que o Rouge todo estava junto. Entendeu? Eu entendo vocês, fãs. Eu entendo vocês. Aí falaram, queria que as pessoas superassem a fase do Rouge e olhassem pro futuro. Agora, futuro. Foi lindo, mas foi. E ela foi meio que irônica, né? Ela foi meio que irônica. Ela cantou uma musiquinha. Eu também. Foi bonito, foi. Foi sincero, foi. Foi perfeito. Eu também queria que as pessoas superassem. E, basicamente, foram esses stories que chamaram a atenção dos fãs. Mas, vamos lá. Vamos fazer um apanhado de tudo. Pelo que todo mundo tá cansado de saber, tá cansado de entender, elas passavam por muita coisa. Primeiro, elas não são amigas. Pode ser que lá em 2002, lá no Popstar, quando elas foram se conhecendo, elas foram meio que ficando amigas, né? Porque elas não tinham outra opção de amizade. Então, elas tinham que estar sempre juntas. Elas estavam, consequentemente, juntas 24 horas por dia. Então, tipo, elas eram amigas. Muito, muito, muito amigas. E nós, que somos fãs, que acompanhamos toda a trajetória delas, toda a carreira que foi criada durante o reality, a gente pegou um afeto muito grande por elas juntas. E eu digo isso por experiência própria, porque, assim, eu amo elas juntas e eu vejo elas muito fortes juntas. Não sei se vocês conseguem me entender. A gente tem essa ideia de que elas sempre têm que estarem juntas. Elas sempre têm que pensar o quanto elas são gratas, o quanto elas cresceram por causa do ruge. A gente tem essa visão das meninas, né? Mas, se você for parar pra pensar como uma pessoa de fora, entender, assim, o que aconteceu durante o reality, durante a vida delas, a gente vê o quanto elas sofreram mesmo, assim. Porque a gente assiste várias entrevistas aí delas falando que elas não ganhavam bem, que elas trabalhavam demais, que elas não podiam ver a família, que elas não podiam namorar, que elas não podiam fazer várias e várias coisas. Se você se coloca no lugar delas, você entende super porque elas sentiram um alívio quando o ruge acabou, entendeu? E hoje em dia, eu super entendo as meninas. Eu super vejo o quanto elas querem fazer sucesso por elas, entendeu? Tipo, elas têm vida, elas têm família, elas têm outras nuances, assim, entendeu? Que não é só o ruge. Então, eu entendo super que cada uma tem a sua individualidade, cada uma pensa de uma forma, cada uma sente coisas diferentes pelo ruge. E nós, como fãs, de verdade, a gente tem que apoiar isso. A gente tem que olhar o artista como uma pessoa real, entendeu? A gente tem que apoiar ele de qualquer forma. A gente tem que dar o amor, dar o apoio, dar a segurança de que a gente tá lá pelo artista. E não simplesmente só ficar reclamando e falando que acharia melhor isso, acharia melhor aquilo, que ela tá sendo ingrata, que as outras pessoas fizeram tudo por ela e tal, entendeu? Isso não leva a gente a lugar algum. Tá, eu até uma coluna no Popline falando sobre fãs que são tóxicos. Ó, se haters podem ser cruéis, o mesmo acontece com fãs frequentemente. E sim, gente, sim, 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 sim. Eu li essa coluna, eu vou falar algumas partes aqui que me chamaram muita atenção. Porque é exatamente isso. O artista, muitas vezes, se mata pra fazer várias coisas. E fãs, fãs, realmente fãs, não são haters, tá? Eles nunca estão satisfeitos com nada. Se haters podem ser cruéis ao falarem do corpo, da voz ou da atitude de quaisquer artistas, o mesmo acontece com fãs. Mas, frequentemente, até querendo ajudar, fãs podem ser tóxicos sem perceber. Exemplos não faltam. Quando o Rouge estreou em uma turnê, fãs compararam figurinos aos Cavaleiros dos Zodíacos. Eu lembro dessa foto aqui. Virou até notícia. Também, claramente, a maioria dos lançamentos marcados pelos arrobas das garotas, as insatisfações eram constantes. Com o Rouge, a gente fez tudo o que tinha pra fazer. Aceitamos uma volta para quatro shows. Fizemos músicas, clipes, disco, turnê. Fizemos muito mais do que prometemos. E, mesmo assim, tinha gente reclamando. É muito isso, gente. Eu que tava lá em fóruns, em grupos do WhatsApp, do Telegram, eu sempre via isso. As pessoas nunca, nunca, nunca estão satisfeitas. Eu lembro que quando teve aquele negócio do chá do Rouge, que eu fiz até vídeo e tal, o chá do Rouge seria só no Rio de Janeiro. Aí, as pessoas começaram a reclamar. Mas por que só no Rio de Janeiro? Mas e São Paulo? Aí, ok, teremos em São Paulo. Mas e aí? Vão ser só esses dois shows? Olha, tem integrante que não tá sabendo a coreografia. Olha, tem integrante que não tá sabendo cantar a música. Tem integrante que tá sobrepeso. E, gente, a Li, principalmente a Li, ela recebeu muito, muito, muito hate. E que ela não gosta dos fãs. E que ela só voltou... A Luciana. Que a Luciana só voltou porque ela precisa de dinheiro. Gente, isso vinha dos fãs. Não era de haters. Era, tipo, dos fãs. Eu nunca vi as pessoas, como é que eu posso dizer, satisfeitas. Satisfeitas com nada. Sempre faltava alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. E você imagina você se colocando no lugar de uma dessas meninas. Tipo, voltando a fazer uma coisa para os fãs. Voltando a fazer uma coisa que, aparentemente, elas não queriam mais voltar. Entendeu? Porque, como eu disse, você se colocar no lugar da pessoa. E você vê o quanto elas sofriam. Você vê o quanto elas eram exploradas. Para que elas vão voltar para um grupo que acontece tudo isso nos bastidores? Você entende isso? Quando você começa a se colocar no lugar da pessoa. Quando você começa a enxergar com estes olhos. Você entende que, cara, elas fizeram muito, muito mais do que era proposto. Do que estava proposto. Para finalizar, o que eu quero muito enfatizar nesse vídeo. É tenham respeito pelas pessoas. Eu amo demais as meninas do Rouge. Eu admiro muito as artistas fodas que elas são. E, principalmente, as pessoas que elas são. Não só como artistas, mas eu admiro muito elas como pessoas. E eu quero falar para você, assim, que está assistindo. Se você não gosta de algum conteúdo. Se você não gosta de alguma pessoa, de algum artista. Não siga ele. Se você que está aí assistindo. Se você é fã do Rouge, assim como eu. Gente, mandem coisas boas para as meninas. Independente se elas estão juntas. Independente se elas são ainda o Rouge juntas as cinco. Mandem coisas boas para elas. Entende? Tipo, às vezes a gente quer mandar algum recado. Comentar alguma coisa. Que na nossa cabeça está tipo. Ah, é como uma crítica construtiva. Mas não tem nada de construtivo. Então, pensem muito no que vocês vão falar. No que vocês vão comentar. E, como eu disse, o vídeo todo. Se coloquem no lugar delas. Se coloquem no lugar das pessoas. Que vocês pretendem falar alguma coisa. Que vocês pretendem comentar alguma coisa. E antes de comentar qualquer coisa. Se perguntam, sabe? Se tipo, aquilo vale a pena. Se aquela pergunta vale a pena. Se aquele comentário vale a pena. Vejam as pessoas como seres humanos. De verdade. Não é só porque elas têm milhares de seguidores. Milhões de seguidores. Fãs e marcas que trabalham com elas. Que elas estão blindadas dessas coisas. Entende? Vamos mandar mais amor. Tanto pra elas. Quanto pras pessoas que a gente ama. E pensar um pouco mais. Antes de falar as coisas, né? Falar merda na internet. E é isso. Esse é o vídeo mais diferente. Eu queria compartilhar aqui com vocês. As coisas que eu estava pensando. Não que a minha opinião valha alguma coisa. Mas eu só queria comentar tudo isso que aconteceu nos últimos dias. E dar a minha opinião sobre tudo isso aí que aconteceu. Tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Me segue no Instagram se você ainda não me segue. Comenta aqui embaixo os próximos vídeos que eu posso estar gravando. Coisas sobre o Ruge. Ou coisas de algum artista que você aí do outro lado gosta. Tá? Vou ficar mega feliz em responder. E ver o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!